Irmãos, é uma honra e um privilégio estar aqui com vocês. Então nós vamos abrir a palavra, por gentileza, na primeira carta do apóstolo Paulo, aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos 13 a 18. Primeiro Tessalonicenses 4, 13 a 18. Minha palavra hoje é uma palavra de consolo, porque este é o teor desse texto. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecer, diz como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto. Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvindo a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros, com essas palavras. Amém. Irmãos, o apóstolo Paulo era um pastor, e ao mesmo tempo um apologeta. Ele era um pastor, e ao mesmo tempo um teólogo. Paulo, e Paulo está escrevendo esse texto, porque a igreja de Tessalônica, que era uma cidade grega, aliás, a capital de uma província grega, chamada Macedônia, estava sendo influenciada esta igreja, pela cultura secular. Em vez da igreja influenciar o mundo, o mundo influenciava a igreja. Eu acho que todos vocês sabem, que a cultura grega, chamada de helenismo, era marcada, por um pensamento central, pilar, do pensamento grego, chamado de dualismo. Isso significa, que os gregos imaginavam o seguinte, que a matéria que você toca, que você tange, que você pega, apalpa, essa matéria, para os gregos, era má, essencialmente má. E que o espírito, que é etéreo, que é imaterial, que é impalpável, é intangível, é essencialmente bom. Então, na cabeça de um grego, não era possível, não era possível você defender, três verdades, que para nós, são essenciais. Primeiro, eles não podiam acreditar, na criação, porque eles não podiam pensar, que um Deus bom, pudesse criar algo mal, uma vez que a matéria, para eles, era má. Segundo, eles não podiam acreditar, na doutrina da encarnação, porque como eles poderiam pensar, que Deus sendo bom, pudesse ter um corpo, físico, material, tangível, se a matéria, para eles era má. Então, eles negavam também, a divindade de Cristo. Terceiro, eles não podiam aceitar, a ideia de ressurreição. na cabeça dos gregos, a morte, libertava a alma, da prisão do corpo. Para eles, a morte era uma libertação. Na cabeça deles, enquanto você vive, sua alma, que é santa, boa, pura, está, numa masmorra, num cárcere, do corpo, que é material. Então, quando a pessoa morria para o grego, essa alma era liberta, dessa prisão. Então, na cabeça deles, falar em ressurreição, era um contrassenso, era um anticlímax, era um retrocesso. Então, os gregos, negavam, perempitoriamente, a doutrina da ressurreição. O que que estava acontecendo? Esse pensamento, entrou na igreja, estava formatando a mente, de alguns crentes. Então, quando um crente morria, em vez de ter consolo, tinha desesperança, tinha tristeza, tinha pesar. E olha como é que, Paulo começa esse texto, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes, com respeito aos que dormem, para não vos entristeceres, como os demais, que não têm esperança. Se a doutrina estiver errada, não tem consolo. Uma doutrina falsa, gera confusão, gera pesar, gera tristeza, gera desesperança. Por favor, rapidinho, depois você volta, para esse texto comigo, o mesmo problema, Paulo está lidando, com uma outra igreja, que era grega, capital de uma outra província grega, província da Acaia, que era a igreja de Corinto. Olha lá o capítulo 15 comigo, versículo 12 e 13. O mesmo problema aqui, Paulo está escrevendo, para essa igreja, tratando esse assunto, porque o pensamento secular, entrou na igreja. Versículo 12, capítulo 15. Ora, se é corrente pregar-se, que Cristo ressuscitou, dentre os mortos, como pois afirmam, alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos? Notem vocês, que alguns membros da igreja, estavam afirmando isso, os mortos não ressuscitam. Eles até acreditavam, na ressurreição de Jesus, mas não acreditavam, na possibilidade, de um crente morrer, e ressuscitar. Por quê? Porque o pensamento do mundo, entrou na igreja. E aí Paulo tem que escrever, o mais longo texto, da Bíblia de ressurreição, para desfazer, esse pensamento, equivocado dos gregos, e reafirmar uma verdade, se os mortos não ressuscitam, então Cristo não ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, eva a nossa fé, eva a nossa pregação, permanecemos dentro dos nossos pecados, não tem consolo, para quem já morreu, e a vida não faz sentido, então comamos e bebamos, porque amanhã morreremos, e acabou tudo. Mas de fato, Cristo ressuscitou, e Ele é a primícia dos que dormem. Então volta de novo, lá para o texto de Tessalônica, por favor, de Tessalonicenses 4. Notem no versículo 13, que Paulo está usando uma figura de linguagem, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes, com respeito aos que dormem. Essa palavra dormir, é uma figura de linguagem, para a morte. A pergunta é, o que dorme? O corpo, ou a alma? E a resposta é, o que dorme, é o corpo. A metáfora do sono, de dormir, traz duas ideias. Primeiro, quem dorme, está descansando. Segundo, quem dorme, vai acordar. Se não acordou, não dormiu, morreu. Então a ideia do crente, que dormir, é que quando o crente morre, está lá em Apocalipse 14, 13, ele descansa das suas, fadigas. Segundo, quando o crente morre, está claro que, a morte não tem a última palavra, e a morte não é a cessação da existência, porque este mesmo corpo, que é sepultado, quando Jesus voltar, todos os mortos, ouvirão a sua voz, e sairão dos túmulos. Uns para a ressurreição da vida, outros para a ressurreição do juízo. Então é temporário, não é um adeus, é um até logo. Bom, há muitas pessoas que acham, que o que dorme é a alma. Não, 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 não é a alma que dorme. Porque, esse é um assunto, irmãos, muito sensível. É a pergunta que mais se faz, o que acontece quando a pessoa morre? Se você perguntar isso, para um existencialista, ateu, ele vai dizer, morreu, acabou. O homem é só matéria, não morreu, cessou tudo, acabou. Não tem mais nada. Se você perguntar isso, para uma outra teologia, por exemplo, a romana, você vai dizer, se ela morreu, a pessoa não é tão boa, para ir direto para o céu, não é tão má, para ir direto para o inferno, então vai para o purgatório. Ela fica sofrendo, 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 não sabe se um ano, se dez anos, se cem anos, se um milênio, até purgar os pecados, e poder entrar no paraíso. Não tem consolo nisso. Se você perguntar para o espiritualista, o que que acontece? Quando a pessoa morre? Bom, morreu, o espírito saiu do corpo, desencarnou, fica vagando, depois reencarna, depois desencarna, depois reencarna, desencarna, reencarna, desencarna, reencarna, num processo ad infinito, não tem esperança. Se você perguntar para uma outra vertente religiosa, se não morreu, a alma fica dormindo, inconsciente. Bom, mas também não tem esperança. O que que a Bíblia diz? A Bíblia diz que quando um crente morre, ele morrer, é deixar o corpo, para habitar com o Senhor. Morrer, é partir para estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Hebreus diz que quando um crente morre, seu espírito é imediatamente aperfeiçoado, para entrar na glória. O que Jesus disse quando ele morreu na cruz? Pai, nas tuas mãos, entrega o meu espírito. Mas no mesmo dia, ele foi sepultado. O corpo dele foi para um túmulo, mas o espírito dele foi entregue ao Pai. O que Jesus disse para o ladrão, a sua direita, que se arrependeu? Hoje mesmo estarás comigo? Paraíso. O paraíso não era a sepultura. O paraíso é o céu, é a casa do Pai, é a nova Jerusalém. É o seio de Abraão. É o lugar de bem-aventurança eterna. Então, Paulo está mostrando para a igreja, que quando um crente morre, não é para a gente ficar desesperado. Para viver como aqueles que não têm esperança, carimbados pela tristeza. Aliás, você e eu não precisamos ficar fazendo especulação sobre isso. Porque há muita especulação. E a primeira razão, porque nós não precisamos especular sobre isso, está aí no versículo de número 15. É a primeira verdade que eu quero pontuar. é a revelação. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto. Ou seja, não é uma opinião de um teólogo, não é uma decisão de um concílio eclesiástico, não é uma corrente teológica, é uma revelação de Deus. Deus já se pronunciou sobre o assunto. A palavra dele já traz ensino, claro, o perempitório final sobre a matéria. É a revelação de Deus. Então, eu não preciso cogitar, não preciso especular. Eu não preciso ter dúvida. Deus já falou sobre o assunto. É a revelação dele. E talvez, um dos assuntos que mais me perguntam, e talvez perguntam ao pastor Júnior, ou perguntam aos irmãos, que já são crentes mais maduros na fé, como é que vai ser esse negócio? Como é que vai ser o corpo da ressurreição? Será que nós vamos nos conhecer no céu? Como é que vai ser? Por exemplo, imagine você comigo, morreu um bebê no ventre da mãe, não chegou a nascer. Vai ser um feto glorificado no céu? Morreu um bebezinho, acabou de nascer e morreu. vai ser um bebezinho, lá no berço celestial? Ou imagine você comigo, uma pessoa que morre aos, depois dos 100 anos. Lá em Vitória, nós temos uma irmã muito querida, que completou 109 anos. Pasmem vocês, enfia linha na agulha sem óculos, com 109 anos. E eu fico com inveja dela, porque, se eu tirar o óculos, eu não consigo ler minha Bíblia. Será que uma pessoa que morre com mais de 100 anos, vai ser um vovozinho, uma vovozinha de bengala no céu? Ou uma pessoa que nasceu, sem um membro do corpo? Vai ser uma pessoa, com o corpo amputado, lá no céu? Nós não precisamos especular sobre isso. A Bíblia tem revelação sobre isso. A Bíblia diz em Filipenses 3,21, que o nosso corpo será semelhante, ao corpo da glória do Senhor Jesus. Perfeito, completo. Vai ser um corpo de glória. Vamos nos conhecer, ou não vamos nos conhecer no céu? É óbvio que vão nos conhecer. Irmãos, o céu é glorificação. Aqui você e eu, conhecemos como que por espelho, obscuramente. lá conheceremos, como também somos conhecidos. Se eu perguntar aqui para a pessoa que tem mais anos de casado, você conhece a sua mulher? Perguntar para o marido, ou perguntar para a esposa assim, você conhece o seu marido? Se a pessoa for honesta, está dizendo, estou conhecendo ainda. Mas deixa eu mudar a pergunta, os gregos estavam errados, a máxima dos gregos era, conhece-te a ti mesmo. Eu não me conheço. Tem hora que você não fica chocado com você mesmo, não. Tem hora que você não se escandaliza com você mesmo, não. Tem hora que você não se colhe pensando em coisa, não, não sou eu que estou pensando nisso, não é possível. Deve ser outra pessoa, eu não. Nós não nos conhecemos. Mas no céu, nós vamos ter pleno conhecimento. Agora, alguém dizia, ah pastor, mas se nós vamos nos conhecer no céu, vai ser muito ruim, porque se eu chegar lá e minha mulher não estiver lá, meu marido não estiver lá, meu pai não estiver lá, minha mãe não estiver lá, meu filho não estiver lá, minha filha não estiver lá, meu vovô, minha vovó não estiver lá, vai perder a graça. No céu não tem lembrança amarga, Deus vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. Agora, lá no céu nós não vamos ser famílias como somos aqui, nós vamos nos conhecer, vamos saber quem foi quem. Mas lá no céu você não vai amar mais a sua mulher, ou seu marido, ou seu pai, ou a sua mãe, ou seu filho, ou a sua filha, porque você vai amar Abraão, Isaac e Jacó. Às vezes nós criamos algumas coisas que não estão na Bíblia, por exemplo, já vi muito isso em contas de funeral, morre o marido, já depois de 50 anos de casamento, e a viúva chorosa, passa a mão nas mãos geladas, daquele que partiu e diz, meu querido, daqui a pouquinho eu estou indo. Passando a ideia que o casamento vai continuar no céu, preste atenção nisso, casamento é só para aqui, tá? morreu, acabou. Lá no céu não tem mais casamento, alguém diz, ufa, até aqui em fim também, né? Ou seja, ah, que pena, podia continuar. Não, continua não, nós não cremos em casamento eterno, não, não tem nesse negócio de casados para sempre, não, casamento é só para esta vida. Mas lá no céu nós vamos ser uma única família, embora sabendo quem é quem, porque já imaginou você morar eternamente com alguém sem saber quem ela é? Faz sentido isso? Então, Paulo está escrevendo esse texto, para consolar a igreja, que, por influência de um pensamento humano, secular, da cultura helênica, estava marcada pela tristeza e desesperança. Então, quais são os pilares da nossa esperança? Primeiro, é que nós temos revelação de Deus sobre esse assunto. Versículo 15, e está muito claro aí, ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto, isto, e está tratando o assunto de ressurreição, de segunda vinda, de como vai ser a nossa, o nosso arrebatamento, a nossa reunião, eterna no céu. Mas há um segundo pilar desta, desta esperança nossa, que é a parousia. Olha o verso 16 comigo, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Irmãos, nós cremos, e aguardamos, a segunda vinda de Cristo. Isto não é uma quimera, isto não é uma utopia, isto é um fato. Há mais profecias sobre a segunda vinda de Cristo, do que sobre a primeira vinda de Cristo. Todas as profecias, a respeito da primeira vinda, se cumpriram, literalmente. E as profecias da segunda vinda, estão se cumprindo, e cumprir-se-ão, literalmente. Como ele voltará? Primeiro, ele voltará, pessoalmente. Lá em Atos 1,11, quando Jesus, vai para o céu, voltando para o céu, indo assunto ao céu, lá no Monte Olival, os discípulos ficam olhando, ele subindo nas nuvens, desaparecendo no horizonte, e dois anjos, aparecem e perguntam, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este mesmo Jesus, que viste subir, voltará entre nuvens. Ele não vai mandar um embaixador, não vai mandar Miguel, não vai mandar, um anjo, um serafim, um querubim, ele mesmo voltará, pessoalmente. Segundo, a segunda vinda de Cristo, Cristo não só será pessoal, ela será visível, Apocalipse 1,7, diz que todo o olho verá, até aqueles que o traspassaram, como assim? Quando Jesus voltar, diz a Bíblia, que os mortos ouviram a sua voz, e sairão dos túmulos, uns para a ressurreição da vida, outros para a ressurreição do juízo, até mesmo Pilatos, até mesmo Anais, até mesmo Caifás, até mesmo Judas Iscariotes, até mesmo todos aqueles, que condenaram Jesus a cruz, e pregaram Jesus na cruz, ressuscitarão, e verão Jesus, vindo em majestade e glória. Não haverá sequer uma pessoa, que deixará de ver, este auspicioso, e glorioso acontecimento, a apoteose da nossa fé, acrópole da nossa esperança, a segunda vinda de Cristo. Terceiro, a segunda vinda de Cristo, não só será pessoal e invisível, ela será em terceiro lugar, também audível. Veja você no versículo 16, está graficamente escrito aí, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus. Talvez nenhum acontecimento da história, será tão retumbante, vai ter um sonido, tão pomposo, tão glorioso, um estrondo, tão audível, que vai ecoar, em todos os recantos do planeta, que não vai ter uma caverna, tão escura, um quarto tão fechado, um buraco, tão profundo, um local, tão blindado, que esta trombeta, não faça chegar, o seu sonido, todo o ouvido, ouvirá, assim como todo o olho, o verá. Mais ainda, quinto lugar, a segunda vinda do Senhor Jesus, ela será repentina, lá em Mateus 24, Jesus disse, que vai ser como um relâmpago, que risca os céus, do oriente ao ocidente. você quando olha numa tempestade, vê que primeiro você vê o relâmpago, depois você escuta o trovão, certo? Os dois acontecem ao mesmo tempo, como a velocidade da luz, é maior que a velocidade do som, primeiro você vê o relâmpago, depois você escuta o trovão, mas risca com essa velocidade, e Paulo tratando essa matéria, lá em 1 Coríntios capítulo 15, ele diz que a segunda vinda vai ser no momento, no abrir e fechar os olhos, e a palavra momento, lá no grego, é a palavra átomos, de onde vem a nossa palavra portuguesa, átomo, vai ser tão rápido, como você abrir e fechar os olhos, você já percebeu, que você pisca sem perceber? Você não consegue contar, quantas vezes durante o dia, você abriu e fechou os olhos, isso é automático, essa palavra era usada também, para o faiscar das estrelas, ou dardejar da cauda de um peixe, vai ser com essa rapidez, que Jesus vai voltar, ou você não dá para se preparar no último dia, ou você prepara agora, ou aquele dia pega você de surpresa, sexto lugar, a segunda vinda de Cristo, será também inesperada, vai ser como um ladrão, que chega sem passar um WhatsApp para você, olha, tal dia, me espere que eu estou chegando, na sua casa, não, vai ser um dia óbvio, vai pegar todo mundo surpreso, vai ser um dia comum, você levanta, leva filho para a escola, pega filho da escola, sai de casa para o trabalho, volta do trabalho para casa, você pega o seu carro, ou o avião, vai viajar, vai ser um dia sim, quando as pessoas não estarão esperando, mas Paulo diz assim, nós não somos filhos das trevas, nós somos filhos da luz, e nós estamos esperando todo dia, e nós estamos na ponta dos pés, aguardando esse dia, dizendo Maranata, ora vem Senhor Jesus, mas finalmente irmãos, esse dia será inescapável, está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, que vai ser como uma mulher, que está grávida para dar a luz, ela vai dar a luz, não tem como contornar essa agenda, ninguém cancela essa agenda, não tem autoridade, tão poderosa no mundo, pode dizer, eu vou cancelar, Jesus não volta mais, pronto, eu decidi, não, Ele vai voltar, é inescapável, é inescapável, e esse mundo carece, de que Ele volte, sabe porquê? Esse mundo marcado de injustiça, de violência, de maldade, de corrupção, de tanta coisa, que machuca, que fere, pois Jesus voltará, em majestade e glória, e Ele vai colocar, todos os seus inimigos, debaixo dos seus pés, e Ele vai reinar, em justiça e santidade, e o seu reino, durará para sempre, e Ele vai pegar, os seus inimigos, e diz a Bíblia, que Ele vai lançar, no lago do fogo, o anticristo, o falso profeta, o diabo, a morte, e todos aqueles, cujos nomes, não estão escritos, no livro da vida, e então, Ele vai reinar, com a sua igreja, para sempre, e sempre, e sempre, essa é a nossa esperança, mas, me permita, trazer o terceiro pilar, da esperança cristã, que é, a ressurreição, versículo 16, ainda prossegue, descerá dos céus, e os mortos, em Cristo, ressuscitarão, primeiro, versículo 15, Ele diz assim, ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isso, nós os vivos, os que ficarmos, até a vinda do Senhor, de modo algum, precederemos, os que dormem, então, duas coisas aqui, primeiro, quando um crente morre, ele está falando para a igreja, não está falando do ímpio, ele está falando da igreja, quando um crente morre, ele não está em, nada, em prejuízo, ao que permanece vivo, em nada, primeiro, porque já começa a destrutar do céu, antecipadamente, a nossa alma, sobrevive sem o nosso corpo, o nosso corpo, não sobrevive sem a nossa alma, você não é um corpo que tem uma alma, você é uma alma que tem um corpo, então, quando o crente morre, imediatamente, a alma, deixa o corpo, para habitar com o Senhor, e isso é incomparavelmente melhor, ele já começa a reinar com Cristo, o corpo que foi feito, o corpo que foi feito o pó, é pó, volta ao pó, e na linguagem bíblica, do momento do sepultamento, ao momento da ressurreição, esse corpo está, dormindo, como que, descansando, quando Jesus voltar, entrará em sua companhia, os que dormem, é claro que agora, ele está fazendo a linguagem, da alma, ou do espírito, que está lá no céu, estas almas, que estão lá no céu, glorificadas, reinando com ele, desde Abel, a primeira pessoa a morrer na história, todos aqueles que foram remidos, pelo Senhor, voltarão com ele, em glória, nesse cortejo celestial, e então, o que que vai acontecer? Primeiro, antes dos vivos, serem transformados, e arrebatados, os mortos em Cristo, restarão primeiro, não é restarão primeiro, em relação a outros mortos ímpios, não, restarão primeiro, está escrito e claro, em relação aos que estiverem vivos, ou seja, a ordem cronológica, é primeiro, os mortos ressuscitam, segundo, os que estiverem vivos, serão transformados, então, um crente, não está em desvantagem, que morre, quando na igreja de Tessalônica, morria um crente, e eles estavam sem esperança, e eles estavam tristes, é porque eles não conheciam a verdade, a verdade liberta, a verdade consola, a verdade traz segurança, é óbvio meus irmãos, que quando morre um crente, normalmente nós, da família, amigos próximos, temos tristeza, e a Bíblia, diz que, o funeral, é um lugar de choro mesmo, Jesus chorou, diante da sepultura, de Lázaro, você lê o Velho Testamento, todo, havia luto, mas, tristeza e luto, é uma questão momentânea, revelando a nossa humanidade, mas não é desespero, não é insegurança, não é incerteza, nós temos consolo, agora, os mortos em Cristo, restarão primeiro, a pergunta é, como é que vai ser esse corpo? A Bíblia responde, como é que vai ser esse corpo? Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do verso, 34, até o 44, Paulo vai trazer, essa resposta, de uma maneira muito bonita, porque Paulo vai fazer, uma pergunta retórica, em que corpo vem? Como ressuscita os mortos? Em que corpo vem? Como é que vai ser esse corpo? E Paulo usa, três figuras, para responder, primeiro, ele usa a figura da semente, da semente, então, como é que vai ser o corpo da ressurreição? Vai ter continuidade, e descontinuidade, o que é que é isso? Se morrer um cara crente, vai ressuscitar para a ressurreição da vida, se morrer um descrente, ímpio, vai ressuscitar para a ressurreição do juízo, a morte não é uma varinha de condom, que muda ninguém, morreu salvo, vai para o céu, morreu perdido, vai para o inferno, não tem conversa, morreu Zé da Silva, não é o Antônio Pereira, que vai ressuscitar, é o José da Silva, é continuidade, esse corpo que vai ressuscitar, vai ter identidade, é por isso que, você pode reconhecer, Moisés, e Elias, no monte, não vai ser uma outra pessoa, é a mesma pessoa, com a mesma identidade, agora, o que é que vai ser, descontinuidade? O que é que vai ser diferente? Paulo responde, semeia-se, na corrupção, ressuscita-se, na incorrupção, ou seja, esse corpo nosso, é susceptível, ao desgaste do tempo, ele vai ficando, velho, ele vai ficando, cansado, ele vai ficando, enrugado, ele vai ficando, caquético, não tem, para onde fugir, eu até concordo, que as mulheres, são mais inteligentes, que os homens, nisso, admito, elas driblam isso, driblam isso, um pouco melhor, do que os homens, um bom cosmético, dá uma boa trabalhada, às vezes, a pessoa acorda, como um caos, e passa um bom cosmético, e vira um cosmos, daqui a pouquinho, uma boa cirurgia plástica, ajuda muito, mas chega uma hora, que ainda que pitangui, ressuscitado, dentre os mortos, já não tem mais jeito, de consertar, as pernas ficam bambas, os joelhos trópicos, as mãos descaídas, os olhos embaçados, e diz os entendidos, que cada fio de cabelo branco, que brota na sua cabeça, é a morte, chamando você para um duelo, então, não tem para onde fugir, mas o corpo, da ressurreição, não vai ficar velho, não vai ficar cansado, não vai ficar caquético, não vai ficar enrugado, e nunca vai ficar debilitado, boa notícia para as meninas, o corpo da ressurreição, não vai brigar nem com o espelho, nem com a balança, não há boa notícia? segundo, semeia-se, versículo, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 42, o quê que Paulo vai dizer lá? semeia-se, semeia-se, corpo, em desonra, ressuscita-se em glória, o quê que ele está dizendo? meus irmãos, eu já visitei, num hospital, ovelhas, cuja enfermidade, fez o corpo, encolher, pele, e osso, um corpo machucado, cheio de feridas, chega um momento que você diz, meu Deus, como essa pessoa suporta? quando esse corpo, que é uma semente, é lançada na terra, aquele corpo foi desonrado, pela dor, pelo sofrimento, mas o que vai brotar, dessa semente enrugada, é um corpo glorioso, e a Bíblia diz lá em Daniel, que vai brilhar como o astro, quando João viu o corpo glorificado de Jesus, lá na ilha de Pátimos, o rosto dele brilhava como o sol, no seu fulgor, vai ser assim o nosso corpo, mas olha o versículo 43, comigo de 1 Coríntios 15, que Paulo vai dizer outra coisa, semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder, olha que coisa curiosa é o nosso corpo, dos seres, talvez o mais vulnerável é o ser humano, já percebeu isso? Nasce um bezerro, lá no pasto, nasce meio troncho, mas daqui a pouquinho, ele já procura a teta da mãe, para mamar, e ele já sai andando, meio desconcertado, mas daqui a pouquinho, já estava emprumado, daqui a pouquinho, ele está correndo, é assim com o gatinho, é assim com o cachorrinho, é assim com os outros animais, nasce uma criança, olha, é tadinho, se ficar por conta própria, não dá conta mesmo, e não dá conta com um mês, não dá conta com dois meses, não dá conta com três meses, não dá conta com seis meses, não dá conta com um ano, não dá, mas depois vai crescendo, vai ficando forte, bonito, um jovem cheio de vigor, os músculos explodindo, de força e vigor, aí fica a fase adulta, inteligência boa, cabeça aberta, aí a fase autonal vai chegando, as forças vão diminuindo, o passo vai relentando, e daqui a pouquinho, já dá passos mais lentos, daqui a pouquinho, precisa de uma bengala, daqui a pouquinho, precisa de uma cadeira de rodas, daqui a pouquinho, precisa de uma maca, fraqueza, mas ressuscita-se, o corpo de poder, poderoso, sabe o que significa isso? Jesus entrava em uma casa fechada, e sempre se abria a porta, o corpo da ressurreição, Jesus saia lá de Jerusalém, aparecia lá na Galiléia, mais de cem quilômetros, sempre se apercorreu o trecho, nesse corpo de glória, Jesus foi assunto aos céus, entre nuvens, sem precisar pegar uma via, uma jato, uma nave espacial, assim será o nosso corpo de glória, você já pensou, que coisa fantástica? me permita dizer isso, tem gente que acha, que vai chegar no céu, vai tomar água de canudinho, do rio da vida, e nunca mais vai precisar trabalhar, deixa eu dizer uma coisa para você, se você não gosta de trabalhar, você está encrencado, que lá no céu, nós vamos trabalhar, os seus servos, os servirão, diz a Bíblia, sabe o que me encanta? é que nesse corpo, tão frágil que nós temos, diz o nosso, íntimo amigo, Albert Einstein, que nós não usamos, sequer 10% da nossa capacidade, agora se nós não usamos, 10% da nossa capacidade, o homem é capaz de fazer coisas, tão fantásticas, você já pensou você, num corpo 100%, turbinado pela glória de Deus, o que você não vai conseguir fazer? Sem qualquer limitação? e você vai poder habitar uns novos céus, e a nova terra, vou dar uma pulada no céu, vou dar uma pulada na terra, é pá, foi, é por isso que nós cantamos um hino clássico, nem metade da glória celeste, jamais se contou, ao mortal, nós aguardamos a ressurreição, nós cremos a ressurreição, essa é uma verdade fundamental, do cristianismo, mas me permitam compartilhar com vocês, o quarto pilar da esperança cristã, primeiro, é a revelação de Deus, segundo, é a parousia, segunda vinda, terceiro, é a ressurreição, quarto lugar, volta lá para mim, para Terceira Lonicense, capítulo 4, versículo 13 a 18, é a, é o arrebatamento, da igreja, olha o versículo 17, então, pegando o contexto, versículo 16 a 17 juntos, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, os mortos em Cristo, restarão primeiro, depois nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre nuvens, fica até aqui, essa palavra arrebatamento, irmãos, é uma palavra que tem uma conotação teológica, do século 19 para cá, para a conotação teológica, é que surge no século 19, com John Nelson Darby, uma ideia de que a segunda vinda de Cristo, será em dois turnos, primeiro turno, um arrebatamento secreto, segundo turno, a segunda vinda visível, até agora vai ser lançado um filme, no Brasil, deixados para trás, com base na obra de Tim LaRey, com essa ideia, é aquela ideia lá do hino, o mercado está vazio, seu trabalho já cessou, a ideia de que você está dentro de um avião, e de repente o piloto é crente, Jesus arrebata a igreja, o piloto desaparece, o avião fica desgovernado no mar, ou a ideia de que nós estamos aqui, em um auditório de mil pessoas, e de repente, só a metade aqui é salva, e 500 pessoas desaparecem aqui, e os outros ficam olhando, cadê, 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 onde foi, onde foi, para onde foi? Então só depois de sete anos, de muita tribulação, é que Jesus volta visivelmente, com respeito, e respeitamos as pessoas que pensam diferente de nós, amamos e respeitamos profundamente, mas, penso que não é isso que Paulo está tratando, Paulo não está aqui falando que vai ter um arrebatamento secreto, e depois, bem depois, vai ter uma segunda vinda visível, não é isso que ele está tratando, o que ele está tratando, é que a segunda vinda de Cristo, vai acontecer uma única vez, e que ela vai ser, pessoal, visível, audível, repentina, inesperada, inescapável, gloriosa, quando ele voltar, duas coisas vão acontecer, primeiro, os mortos ressuscitam, segundo, os vivos, os que estiverem vivos, está lá em 1 Coríntios 15, serão transformados, e aqui está escrito, e arrebatados, juntamente, para o encontro nas nuvens, ou seja, quando Jesus voltar, quem morreu, quem morreu, a alma já estava no céu, volta com Jesus, o corpo ressuscita, se une àquela alma, que já estava no céu, os que estiverem vivos, não podem subir, com esse corpo, que o reino de Deus, não pode ser herdado, por carne e sangue, ou seja, com esse corpo aqui, eu não suporto, a glória de Deus, então, ele tem que ser, transformado, e então, todos, serão o quê? Arrebatados, arrancados aqui, tirados daqui, para o encontro do Senhor nos ares, isso não acontecerá em dois turnos, isso acontecerá, na única vez, que Jesus, voltará, a segunda vinda de Cristo, é o arrebatamento, seremos arrancados daqui, porque aqui não é a nossa casa, aqui não é o nosso lar, aqui não é a nossa pátria, aqui nós somos, peregrinos, aqui nós estamos, apenas, de passagem, a nossa pátria está no céu, a nossa recompensa está no céu, a nossa herança está no céu, o nosso Senhor está no céu, e é para o céu que nós iremos, isso Paulo está lidando com a igreja, para fazer o quê com ela? Para tirar da cabeça dos crentes, a ideia grega, de que os mortos não ressuscitam, se os mortos não ressuscitam, então, morreu, não tem esperança, e eu termino, com a palavra de Paulo, no capítulo, no versículo 18, ele que, começa o texto, alertando para o perigo de ser, ficar triste, e não ter esperança, agora, depois que a igreja, recebe a instrução da verdade, ele diz assim, consolai-vos, pois, uns aos outros, com estas palavras, em vez de você ser, um agente do desespero, e da tristeza, agora você é um embaixador, da consolação, a minha oração, é que nesta noite, o Deus de toda graça, console, o seu coração, e que faça de você, um, consolador, que Deus nos abençoe, amém. e que Deus, o seu coração, Amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto